Boiada já viveu água, tá rodeando o açude aqui, hoje dia 21 de janeiro de 2024, comitiva marca cabeça 3, condutor Cuspim do Carmo, Boiada que saiu da fazenda Nova Taquarista com destino na fazenda Alegrete, já para trás aqui da comitiva ele aqui popular gatão, boi nasceu para todos, não é tudo nasceu para o boi, tchau, obrigado moçada.